Um homem foi preso pelos agentes do Departamento de Narcóticos, DENARC, pelo crime de usurpação de propriedade da União. A abordagem da equipe aconteceu na BR-425, no distrito de Araras, no município de Nova Mamoré. De acordo com informações obtidas pelos próprios agentes do DENARC, que realizaram a prisão e a apreensão, a abordagem ocorreu durante a Operação Horus, quando o carro modelo HB20 foi parado pelos agentes. Em posse do motorista, estavam cerca de 6 quilos de ouro. Ele ainda tentou ludibriar os agentes, tentando esconder o ouro, mas a tentativa não deu certo. Durante a revista pessoal, o ouro foi encontrado embalado no corpo do conduzido. De acordo com os agentes, o ouro contrabandeado possivelmente seria usado para comprar drogas. O valor estimado do ouro é de aproximadamente 2 milhões de reais. O homem não contou detalhes de onde adquiriu o ouro e nem para onde iria levar. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, no município de Guajaramirim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.